Música 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 Olha a bola viajando um toque de cabeça, sobrou, tá viva a bola, bateu, defendeu o Antônio Sensacional a defesa do goleiro do Figueirense Música Música E vem Florente pro ataque, trabalha a bola com a fábula, finalização, defendeu o Antônio Música Música Lá vem o escanteio, a bola vai sobrando pro Wesley, dominou a batida pro gol, defende o goleiro Figueirense Afasta o Dali de vez a zaga Vai buscar no cantinho o Antônio, veja só comigo de novo no gameplay O Wesley ajeitou a batida, foi no cantinho Ele foi buscar Música O que é isso? Uma boa chegada da equipe do Ceará E uma defesa Fechou muito bem Olha só, invadiu a Grandiara Limpou a jogada, saiu a goleira batida Para o gol, defendeu A equipe do Grêmio utilizada, lá vem ela na boca do gol Quem é que chega, passa por todo mundo Está viva na Grandiara, ainda no goleirão Vai buscar no segundo andar o Antônio E fica com ela Lembra que eu falei que estava 1 a 0 Em virada A equipe do Grêmio utilizada, lá na Grandiara Bola, viajando, passa por todo mundo Nas mãos do Antônio Ele está jogando, tem pressa, o pigarence está A equipe do Grêmio utilizada, lá na Grandiara Não vai ser paragem do Grêmio utilizada, já Gore está E aí E aí